Galerinha, chegou o grande dia, um dia especial para mim, para toda a minha família, para o Renan Gabriel, que é a chegada do Felipe. Estou indo agora no hospital, o Renan está para a escola, e a mãe dele já está no hospital, vim buscar as bolsas, está aqui comigo, e hoje é o dia do Felipe nascer, e quando nascer, eu vou fazer um vídeo, pegando a primeira reação do Renan, vendo o irmãozinho dele, o Renan tem 9 anos, tem este canal aqui no Youtube, e hoje é o dia do irmãozinho dele nascer. Deixa seu like, se inscreve no canal, o que eu puder gravar, eu vou estar gravando e colocando nesse vídeo, e depois, é um vídeo da reação do Renan. Estou ansioso, querendo também ver o bebê, e vou mostrar tudo para vocês aqui no canal, beleza? As bolsas já estão ali, e vamos para o hospital. Mano, acabei de chegar, no hospital. Vai deixar aqui, e a mamãe, está aí deitada, só esperando. Está esperando o filho de nascer. Mãe, eu trouxe as coisas, e as coisas do bebê, eu coloquei aqui dentro. Era dentro dessa bolsa aqui mesmo, né? É. Vou deixar aqui, isso aqui. E aí, já tomou algum medicamento? Está esperando? Está meio antibiótico. É? Cadê o barrigão? Olha o barrigão. Filipe, está aí? Só aguardar agora, né? É, só esperar. Muito bom. Ah, já tem o primeiro bercinho dele aqui? Filipe, já vai vir para cá, mano. Que legal. Será que vai poder filmar na hora? Pode? Ele falou que você pode entrar. E filmar? Não sei. Eu quero filmar. Está ansiosa? Eu estou. É? Comecei o vídeo lá em casa, mano. Se saiu esse vídeo, é porque deu certo. Vamos aguardar. E olha só, como é que já está o bercinho, mano. Mamãe já arrumou? Daqui a pouco o Felipe vai estar aqui, ó. Né, mamãe? Olha só, que lindo, mano. Que coisa mais lindinha. Caralhinha, deixa o like. Se inscreve no canal. Como é que vai fazer para trazer o Renan, hein? Não, eu falei para a mãe não mostrar a fotinha para ele, não. Vai ser tudo surpresa. É. Tudo surpresa. Porque a reação dele é o vídeo. Nossa, mano. Olha o tamanho do Felipe. Vamos aguardar, mano. Eu vou gravando tudo para vocês. Vai deixando um like aí. Eu estou mais ansioso que você, mano. Estou ansioso demais. Falava mesmo e tinha a sua pressão. Aí eu feri a pressão. Ah, feri a minha pressão também? É. Galerinha, a Vanessa acabou de entrar ali na sala. E eu estou aguardando a minha vez de entrar também. A ansiedade está a mil, mano. A mil. Já tem um tempinho que ela foi ali para dentro. E eu estou aguardando. Aguardando aqui fora. Já, já eu entro. Aí tem um período ali que eu posso filmar. E eu vou filmar tudo para vocês. Olha o seguinte. Tá chorando, bebê. Tá chorando, bebê. Tá chorando. E aí galerinha A primeira roupinha do Felipe Já tá colocando a primeira roupa A primeira roupinha É Felipe Felipe nasceu grandão Olha só Eita Aí eu já ponho a roupa Tá lindo de filho Olha como é que tá ele Eita Lindo mano Só que o Renan não viu ainda É outro vídeo tá No próximo vídeo é o Renan Conhecendo o irmãozinho dele Agora vai pro quarto Descansa O papai vai pegar que o papai não pegou ainda E o Felipe Agora já está No bercinho Já mamou Tá aí ó A carinha dele Mano Que lindo Já tá no bercinho dele Agorinha ele não tava né mãe E agora Já tá no bercinho dele Não vou filmar mais a mamãe A mãe acabou de sair do pós cirúrgico E esse aqui é o Felipe Seja bem vindo Felipe Papai já ama A mamãe já ama E o Renan ama também Tá bom? Já já nós vamos pra casa Conhecer nosso maninho Renan tá lá Ansioso Querendo conhecer você Galerinha Curte aí no próximo vídeo Renan e Gabriel conhecendo O irmãozinho dele Tchau Felipe Tchau bebê Falou de ir embora Ele chorou Falou de ir embora Amanhã ele chorou Eita Tchau galerinha